Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só aonde eu tô, na Casa da Cultura Digital, aqui na Praia de Iracema. A gente vai fazer uma matéria maravilhosa pra você que gosta de games, do mundo geek em geral. Vamos conhecer uma pessoa incrível. Vem comigo! E a pessoa especial que eu vou entrevistar hoje é o Ivo Medeiros, ele que é organizador dos eventos aí em Nerd Retro. Então Ivo, se apresente pro pessoal de casa, pro pessoal te conhecer, saber um pouco mais sobre o seu trabalho. Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Grandes brothers, grandes sisters, sejam bem-vindos. Nerd Retro, ele surgiu em 2014 pra nostalgia, né? O Ivo Medeiros, quando eu era criança, não tinha 4, 5 anos, já tinha as nerdices, já fazia nerdices, já assistia nerdices, já jogava games, né? A gente jogava também jogos de tabuleiro e etc. E quando, em 2014, que foi o início do Nerd, esse foi o pontapé, né? Pra gente poder trazer essa nostalgia toda pra vocês. Como que você planejou, como que surgiu o Nerd Retro? Assim, poxa, eu preciso fazer um projeto. E como é que surgiu esse nome também, Nerd Retro? Bem, o Nerd Retro, ele surgiu em 2014. Eu sempre gostei, como eu falei, sempre gostei de cinema, sempre gostei de filme, de série, assistia muito. Em 2014, 2012, eu já comecei a assistir youtuber, vi os programas. E uma coisa que me chamou a atenção foi um programa de games, que o cara filmava, ele capturava games e postava no YouTube. Sendo que isso eu fazia em 96 com o meu videocassete. Só que eu não falava. Aí eu disse assim, mas se eu comprar o microfone e começar a falar e gravar isso daí? Então eu dei uma estudada, né? De como é que se fazia vídeos, né? E aí eu fiz o primeiro vídeo, gostei. Aí eu pensei, poxa, tem que ter um nome legal, né? Eu tive todas as fases do Nerd. No colégio, tinha bullying comigo, o pessoal me via diferente, porque eu gostava de cinema. Só não gostava muito de estudar. Mas as outras coisas do Nerd eu tinha todas, né? As qualidades, né? Aí o que que acontece? Eu disse, não, tem que ter nerd. E retrô porque eu queria trazer a nostalgia justamente da minha infância, né? A experiência que eu tive de games e os jogos, eu gostava muito e queria falar sobre jogos. E aí surgiu o Nerd Retro. Qual foi o primeiro evento que te marcou assim? A sua primeira oportunidade de trazer o Nerd Retro pro público? Surgiu uma oportunidade de fazer uma cobertura de evento. E a gente pegou, fez essa cobertura de evento. E o pessoal gostou. Deu umas duas mil views na época no YouTube. Chegou uma empresa chamada O Divulgador. Ela cobre eventos aqui em Fortaleza. E eu comecei a escrever pra eles. Aí pouco tempo depois a gente tava no SANA gravando e fazendo a cobertura. E o povo foi gostando, foi gostando. E a gente foi fazendo amizade com todo mundo, né? Com os lojistas, com o pessoal que faz coleção de... Exposição de coleção de brinquedos. Donos de museu, de games e tal. As lojas, principalmente. E aí surgiu a oportunidade. Ele disse assim, o diretor chegou e disse assim, cara, precisamos chamar a atenção aqui do colégio. O que a gente pode fazer? Aí eu sugeri, cara, vamos fazer o Nerd Retro. Festival de games. O que vocês acham? Aí o pessoal, poxa, vamos lá. E aí em 2017 isso a gente fez. A gente deu uma melhorada no nome, né? E ficou o Festival Brasileiro de games. Nerd Retro Festival Brasileiro de games. E aí surgiu a primeira edição. Depois dessa primeira edição, que bombou, o pessoal gostou. A gente chamou todos esses parceiros que a gente conseguiu nas coberturas. E aí chamamos a atenção de outras pessoas que faziam um evento, que queriam contratar a nossa organização. E aí o Nerd Retro tá até agora, né? Já fizemos a quinta edição do Nerd Retro Festival Brasileiro de games. E a gente continua atuando aqui em Fortaleza, em eventos. Qualquer cliente pode contratar a gente. A gente monta as arenas e a gente efetua esses eventos nerds. Tudo com tom nerd, né? Com salas temáticas e etc. Qual foi a dificuldade que você enfrentou pra poder fazer esse projeto acontecer? A dificuldade foi justamente o dinheiro. Depois a estrutura, que a gente não tinha. Eu como colecionador de games, tinha uns videogames lá que eu coloquei no museu. Mas aí com a parceria da gente, os amigos que estão com a gente até hoje, de 2017, ajudaram a fazer o evento. Foi muito importante isso. Parceria é tudo. E também a criatividade que você tem que ter, organização. Você tem que explorar no máximo o limite, explorar as coisas que você tem. Então foi o que foi feito. E aí quando, de repente, eu nem acredito. Foi uma coisa incrível. Teve até swordplay que a gente nem imaginava ter. A moçada colocou a arena lá. E teve atrações de youtubers. O pessoal acreditou no projeto. Porque a tendência é melhorar o evento. É crescer. Então quando se fala em crescer, se fala de mais dinheiro, de mais estrutura. E o nerd, eu acho que essa é a fórmula do nerd. Retro. Cada dificuldade que ele aparece, a gente se adapta. E aí vai melhorando na medida do possível. E um dia após o outro, um evento após o outro, a gente melhora. Desde um bebê, assim, que os pais levam para ter essa cultura, até idosos também que acompanham. Como é o público do Nerd Retro, dos eventos? Olha, eu e muita gente que eu acredito que esteja assistindo aí, que é do meu tempo, sabe a dificuldade que era antigamente. Antigamente, eu para ter uma camisa do Star Wars, eu tinha que esperar ser lançado o filme. Aí eu lhe pergunto. Eu, quando eu comecei a consumir as coisas de nerd, os filmes já tinham passado Star Wars. Quando é que eu ia ter uma camisa de Star Wars? Hoje em dia é totalmente diferente. Com a internet, a gente pode trazer a nostalgia, pode trazer o passado, revivendo ele. E aproveitando agora o presente. Porque as grandes empresas estão investindo no mundo nerd. Então, com isso, o que acontece? O povo da minha idade reativou aquela paixão e está passando para os filhos. E os filhos agora estão tendo mais facilidade. Então, como é o público do Nerd Retro? É justamente esse público novo, a geração nova. Como a geração do ano 2000, que hoje tem 23 anos, 25 anos. E aquela geração dos anos 70, 80, que é a galera zona dos 50, 55, 45. Esse povo que viveu o Atari, viveu as primeiras gerações dos games, os primeiros RPGs. Então, o público da gente é bem diversificado. Eu acho que isso é o segredo da gente. É que a gente traz a nostalgia. A gente também não se amarra a um tema. A gente traz... O que move a gente é a experiência. Nostálgica. Entendeu? E eu acho que é isso que agrada todo mundo. O público do Nerd Retro é esse. É um público fixo. É um público verdadeiro. É um público que está atual. E está em ascensão direta. No evento, qual atração faz mais sucesso com o público? Que eles querem mesmo. Todo evento, por favor, tenha isso. O Nerd está começando, como eu disse, é o sexto ano dele. Estamos indo para o sexto ano. Se Deus quiser, ano que vem. E a gente quer atingir essa meta. De começar a trazer esse público. Deixar satisfeito esse público. E de trazer essas atrações. Então, dublador. Eu acredito que é o que mais o pessoal pede. Youtubers. Streamers. E atores de série. Cinema. Pelo menos alguém que esteja envolvido com a distribuição aqui. De games também. O maior colecionador do Brasil. O Alex Mamed. Participou do nosso evento esse ano. Então, foi um espetáculo. O povo gosta sim. Ele se direciona para as grandes estrelas. Diga para a gente, para o público aqui de casa. Quais os jogos que marcaram a sua infância? Nossa, cara. São tantos jogos. Esse daqui é um. Esse que está aqui atrás, né? A gente jogava muito Tartaruga Ninja. Mas os jogos do Atari, para mim, são muito nostálgicos. Porque foi por onde eu comecei. Eu não tinha videogame. Então, eu jogava muito na casa dos meus primos. Eu virava à noite. Fazia de tudo para dormir os fins de semana lá. E a gente se divertia muito com os jogos do Atari, Enduro, Pac-Man, River Ride, Ação, Tiro. São jogos que eu gosto muito. E a gente vai ficando por aqui com essa matéria incrível. Aguarde as próximas matérias que virão no programa Pop Geek na TV Nativa. A sua TV online 24 horas no ar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.